Fala minha rapaziada desse canal e aí como é que cês tão mano? Cês tão bom? Vocês estão de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Amoz e tá começando mais um vídeo de entrega aqui nesse canal, moleque Eu já esqueci de ligar a câmera, ele tá com uns 3 dias que eu não gravo nada mano Porque tá chovendo direto, e ó o clima São 9 horas da manhã mano, geralmente aqui o sol já tá quentão já mano E hoje ó como ele tá, tempo nubladaço, e eu tô aqui na ZL City Tô aqui na ZL, o Jorge Tex, olha ó, acontece de tudo aqui E tamo saindo aqui pra fazer entrega lá na Cidade Nova, Zona Norte, quase Então vamos aqui, vamos, são só 7.7km daqui agora, fora que eu já comecei né Eu andei, não andei nem 200m quando eu iniciei o vídeo lá do local de partida da entrega, entende tropa E aqui eu tô ligado onde é que a gente vai, a gente vai passar na beira do garapé aqui do Novo Aleixo Aqui antigamente era mutirão né, pelo menos algumas pessoas já falam que é mutirão Mas no mapa é Novo Aleixo né, enfim E aí mano, tamo saindo aqui pra mais um videozinho de entrega, já peguei um pacote da cliente É um tecido, tá aqui dentro do capacete, sacolinha bem pequenininha Então mano, vamos que vamos naquele pique da um retorninho aqui ó É aí o retorno? É isso mesmo, o retorninho Então simbora moleque, se você não for inscrito mano, te convido a se inscrever no canal Deixar o like pra fortalecer sempre E mano, me segue nas redes sociais, link todo aí na descrição Clique em mostrar mais, se quiser saber o equipamento aí que a gente tá usando ultimamente nos vídeos É simples, mas a gente faz aqui É... A gente faz com toda a... Como é que eu posso dizer? Com todo o nosso empenho né, pra ficar O melhor possível aí pra vocês assistirem mano Então vamos que vamos, tamo aqui na ZL Saindo já E ó, o movimento hoje tá naquele pique hein mano Hoje em tempo real é quinta-feira tropinha Então quinta-feira geralmente é bom né Ontem quarta É o dia mais lento que tem Ontem foi o melhor dia mano, da semana pra mim né Quer dizer, não sei como é que vai ser hoje né Só sei que ontem foi melhor que segunda-feira E segunda-feira é o top 5 estrela pra mim Mas ainda continua né Que mesmo assim, mesmo sendo ruim foi bom Comparado a quarta-feira que geralmente é É um pouco mais parado e tal Mas aí Essa aqui é a segunda corrida que eu pego mano Pra vocês terem noção Eu vim lá da zona norte pra cá pra zona leste Ou lá da zona oeste pra zona leste Então Um corridão aí de 24km eu acho 24km eu acho que eu percorri de lá pra cá Aí eu parei Lá onde eu parei mesmo Com o cliente ele parou lá na Na alta de milina principal Só fiz encostar a moto lá Esperei uns 5 minutinhos Aí apareceu essa entrega aqui Tá compensando fazer E aí mano, por que não fazer um videozinho né Logo pra começar o dia bem Já tava com saudade de gravar vídeo mano Mas é isso aí Tropa, no mais é isso aí Vamos que vamos Rapaziada, nos caminhamos aí Para o final do ano já né Tropa Cê tá maruco Cê tá maruco O ano passou rápido demais né mano Aliás, todo ano que passa Parece que o bicho vai ficando mais rápido Mais rápido, mais rápido Não sei se é só eu que tenho essa impressão Ou você que tá assistindo aí Também tem essa impressão que Parece que enquanto O tempo vai passando mais rápido a cada ano E que loucura mano Que loucura A gente já tá em dezembrão Graças a Deus Com saúde Bem Deus é bom E aí Já estamos nos preparando aí Para Para ir para um outro ano né Com novas metas É Novos planos né Rapaziada E é isso mano Vamos viver Vamos viver Sendo 2023 aí Tropinha Eu quero Gravar mais conteúdo Lógico Só que Eu tô É Como é que eu posso dizer Eu tô estudando Para mim Melhorar o conteúdo Aqui do canal Tanto nas edições Como nas produções Produzir uns vídeos Mais diferenciados Do motovlog Não que não vai ter motovlog Entende Tropa Eu acho que eu sempre vou gravar Motovlog aqui Dependendo da plataforma né Vai depender da plataforma Se eles vão continuar Me brecando ou não Mas aí Fazer um conteúdo Diferente Que eu já tenho Já venho trazendo Esse conteúdo aí É mais diferente Só que Com pouca frequência né E aí Eu vou aumentar Essa frequência De vídeos mais diferentes aí Para a gente ter Um nicho Bem dividido No canal De De um De um combo De coisas né Não ficar só Também na moto Na moto Na moto Na moto Ou só nessa moto Fazer outras coisas Também diferentes Que não Eu trago Um pouco de vlog Às vezes eu Já trouxe trilha Agora a gente comprou O caiaque Aí o rio está secão Nunca mais vou lá Fazer vídeo Mas a gente está Planejando para a semana Que vem já É a semana do Natal A gente está planejando Pescar Mas a gente vai mano Natal É um dia especial Porque é o nascimento De Jesus No dia 25 né Então mano A gente vai estar Comemorando sim Mas A passagem de ano Nessas coisas não Tropa Pelo menos para mim Eu penso assim né Acho que quando você Quer mudança Ou alguma coisa Ou quer botar Alguma meta Estipular Acho que não Tem data para isso não Cara A hora que você quiser Estipular algo Que você queira Mano Você faz hoje E já amanhã Já entra no foco Para fazer Entendeu Acontecer as coisas Então Eu acho que Eu traço a meta Para janeiro Porque começa Os 12 meses né Do novo ano Então é uma meta Que eu traço Para os 12 meses Com o vídeo Para esses 12 meses Do que eu vou Dividir Porque eu quero Escondir né Tropa O canal Quero escondir Quero que mais pessoas Cheguem no canal Mais visualização Que eu quero Eu quero Expondir isso E aí mano Nós estamos na marca De 200 inscritos já Tropa Aí no canal Fico muito feliz Mano Queria agradecer Esses 200 inscritos aí Que a gente tem mano Já vamos Vamos para Dois anos de canal E com 200 inscritos E com mais de 400 Vídeos aí no canal Né mano Para vocês verem Como é que Funciona isso mano 400 vídeos Produzidos Não tão produzidos Estou falando que A gente reproduziu Vídeos Filmou vídeos Alguns mais preparados Lógico E eu venho Aperfeiçoando isso E agora eu estou fazendo aí Um estudo Preparando um PC Para a gente trabalhar Mais na edição Ficar mais Top Aí bem pertinho Até logo Filho Aí já vamos chegando No destino Falta 1 km E 300 metros Segunda Uber Aí agora abriu Vamos embora E é isso Tropa A gente vai tentando Melhorar cada dia Aqui O conteúdo do canal A qualidade do vídeo Eu tenho algumas Méticas que eu quero Para esse ano De equipamento Para mim Né Eu não consegui Comprar até agora Estou na busca ainda E Eu queria uma câmera nova Pelo menos Uma GoPro Hero 7 Black Para cima Aí para melhorar Mais ainda O conteúdo aqui do canal Né Mais a qualidade de imagem Como eu já falei Fala em vários vídeos Que a qualidade da GoPro Hero 4 Black Não deixa a desejar Mano A qualidade Ótima Tanto de áudio Como de imagem Mano Mas a gente Se atualizando Né tropa Vai Vai Melhorando mais Acho que Esse é o meu propósito Aqui no canal Se Deus quiser Aí Se a gente conseguisse Ganhar dinheiro Com o canal Mano Comprar uma câmera Mesmo Bem daquelas Top Só para mim Fazer os vlogs E deixar A GoPro Só para fazer vídeo Num caiaque E tal E tudo mais E aí Para esse ano Aí Eu quero traçar Uns rolê Vambora Fio Bicho Eu quero traçar Uns rolê Tropa Para me mostrar Um pouco mais Da cidade Para vocês Alguns pontos Bem da hora Que eu nunca conheci Mano E que a gente Pode estar conhecendo Junto Maior dos vídeos Que eu botei Desbravou Na céu Amazônica Mano Foi a primeira vez Que eu fui Viu Tropa Vocês tem uma noção Mano De como a nossa Vida é corriteira A gente não conhece A nossa própria cidade Né Muita loucura Isso É Tipo Eu nunca entrei No teatro Amazonas Você acredita Mano Eu nunca entrei Lá E é aí Quando eu for conhecer A gente vai junto Conhecer junto E é isso Mano Eu vou ficando Por aqui Rapaziada Que a casa da cliente Já está ali na frente Então mano Só agradecer A todos vocês Aí Aos 200 inscritos Nosso A tudo de bom Que vem acontecendo Aí no canal Se inscreve aí Se você não foi Não foi inscrito Dá essa força Segue nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Forte abraço A todos vocês Papai do Senhor Nos abençoe sempre Falou E fui